Olá, aqui é o professor Val. Nessa videoaula vamos estudar os cilindros. O cilindro é um sólido de revolução. Ele é obtido através da rotação desse retângulo em torno desse eixo. Por isso é chamado sólido de revolução. A palavra revolução está aí no sentido de rotação. Então vamos rotacionar aqui, como se fosse um pericóptero. Aí a gente rotaciona e vai formar o cilindro. Veja, vamos lá. Esse ponto aqui vem parar mais ou menos aqui. Rotacionou aqui. Aí, formando o cilindro. Olha lá, o cilindro. O cilindro, ele apresenta aqui uma altura, né? Se você quiser calcular o volume, pensou, volume, pensou. Pensou, volume, pensou. A área da base vezes a altura. Não formou bico, então não vai dividir por três. A área da base é a área de um círculo, hein? Olha a base aqui, ó. Base. Círculo. Essa aqui é a base. Como é um círculo, a base, nós vamos encontrar a área do círculo. O raio aqui é R. É Rão. E o raio da base vai se encontrar bem aqui, ó. Né? Então, a área de um círculo é calculado com πr². Portanto, essa área da base vai ser π vezes o raio ao quadrado. Aí, vezes a altura, vai dar o volume. πr²h. Com relação à superfície lateral de um cilindro, aqui tem um cilindro. Aí, ele tá... Ele não tem... É uma folha, né? Se a gente abre, vira um retângulo. Aí, a base desse retângulo, olha só a base. É aqui, ó. É só a borda. A borda é a circunferência. Então, aqui embaixo, vai ser 2πr, que é o comprimento da circunferência. E essa parte é a altura. Então, vamos fazer aqui um retângulo. Como eu disse, abriu um cilindro, deu um retângulo. Aqui, este retângulo tem uma base que vai ser o comprimento da circunferência. Então, essa parte aqui é 2πr. Essa altura do retângulo é a mesma altura do cilindro. Logo, a área lateral de um cilindro é base 2πr vezes a altura. 2πrh. E, por fim, a área total é a soma de todas as áreas. Portanto, a área lateral mais duas bases, né? A base de cima e a base de baixo do cilindro. Aqui foi o professor Val. Se curtiu, dê um like e se inscreva no canal. Obrigado!